Música A Câmara de Vereadores tem funções legislativas E exerce atribuições de fiscalização externa, financeira e orçamentária dos atos do Executivo No caso, a Prefeitura de São José dos Campos O programa Visão Parlamentar começa agora Sejam bem-vindos a mais um bate-papo com os vereadores joseenses Aqui você conhece melhor o trabalho realizado pelos vereadores E fica sabendo um pouco mais sobre os temas em debate na Câmara Municipal Todos os vereadores passam por aqui e apresentam seus projetos, suas propostas, seu trabalho Nas comissões temáticas da Câmara No programa de hoje vamos conversar com a vereadora Juliana Fraga Do Partido dos Trabalhadores, o PT Olá Juliana, seja bem-vinda ao Visão Parlamentar Obrigada, tudo bem? Obrigada pelo convite É muito bom estar aqui para poder conversar um pouquinho e falar sobre o mandato E como eu disse, é um bate-papo, a intenção é exatamente que a vereadora possa falar sobre o seu trabalho E uma coisa nos chamou a atenção, é um trabalho que a vereadora vem desenvolvendo E atendendo, ouvindo a população Eu queria começar por aí, que trabalho é esse? Então, desde o começo do mandato nós buscamos essa escuta da população Então, através das redes sociais e também através do gabinete itinerante Que é, a gente vai com a barraca e monta o gabinete itinerante em alguns bairros de São José Onde, às vezes, as pessoas entram em contato conosco pelas redes sociais Pedindo que a gente vá num bairro, a gente vai para escutar Para ter essa escuta atenta E não só para escutar, mas também para fiscalizar Às vezes é uma obra que está acontecendo no bairro Então, nos chamam e aí a gente aproveita, monta o gabinete itinerante Porque de lá trazem demandas, sugestões, reivindicações Enfim, e saem também projetos interessantes do gabinete itinerante Então, é uma maneira que nós utilizamos para estar mais perto da população E ouvir melhor a população E, na verdade, a vereadora junta um pouquinho de tudo Pelo que acabou de dizer, tem a questão das redes sociais, os e-mails A população telefona E você acaba também transferindo todo esse trabalho que você reúne Redes sociais, e aí vamos falar o nome O pessoal não gosta muito, mas é Twitter, Facebook, etc Esses contatos, você reúne tudo e leva para o gabinete itinerante Que vai aos bairros Isso E ele acontece assim, semanalmente, como é que é isso? Não, diariamente Diariamente tem alguns bairros que já é fixo Por exemplo, toda segunda-feira nós estamos no Galo Branco Mas tem dias da semana que alguém sugere Ah, vem aqui no Capão Grosso Então, nós vamos, montamos o gabinete itinerante Às vezes a gente faz uma divulgação anteriormente Para que a população saiba que a gente está lá para ouvi-los E a gente vai no dia, no horário marcado E lá a gente tem demandas de todas as maneiras E reivindicações, críticas, sugestões Enfim, é muito rico E o gabinete fica o dia todo? Não, fica meio período Meio período? Geralmente é de manhã Período da manhã Que a gente coloca o gabinete itinerante em alguns bairros da cidade A população joseense é muito exigente e cobra bastante A vereadora Juliana é vereadora de primeiro mandato, mas já percebeu isso A vereadora está sempre no gabinete itinerante? Não, não tem como estar todos os dias Infelizmente, é impossível estar todos os dias no gabinete itinerante Porque terça-feira, por exemplo, eu tenho a reunião da comissão de justiça De manhã, acontece todas as terças de manhã aqui na Câmara Então eu preciso estar aqui Na quinta tem reunião de bancada Às vezes tem outra reunião, outro compromisso Visita, qualquer outra atividade Então eu tento conciliar Por exemplo, numa terça-feira, se a gente esteve num bairro Na outra terça, se é o mesmo bairro Às vezes até eu chego um pouquinho mais tarde aqui na reunião Hoje a gente muda o dia Para eu poder passar no gabinete itinerante Pelo menos uma vez, duas vezes por mês Nos bairros, nos diferentes bairros Claro que tem alguns locais Que, por exemplo, no sábado já é mais fácil Eu estar no gabinete itinerante Mas mesmo assim, não é todos os sábados Ou todos os dias que eu consigo ir E aí é importantíssimo o trabalho da assessoria Do seu gabinete Como é que funciona isso? Quer dizer, tudo que chega no gabinete itinerante Os assessores anotam, recebem A pessoa pode levar por escrito Se ela não quiser que ninguém anote Ela pode escrever uma carta para a vereadora Entregar na mão dos assessores Como é que chega isso para a vereadora? Chega tudo, 100%? Ou tem filtro? Não, chega tudo Chega tudo, até mesmo é uma exigência Porque eu preciso também ter esse termômetro Eu preciso saber o que a população está reivindicando O que a população é alguma reclamação Que é importante, alguma crítica Então chega tudo mesmo Um pedido, uma solicitação Uma carta Geralmente eu recebo bastante carta de morador Que sabe que a gente vai estar lá toda semana Então eles escrevem para me entregarem Então chega tudo Todas as demandas do gabinete itinerante Chegam para mim E aí é aquela dúvida que também é E a resposta? Quer dizer, o retorno para a população Ele vem de que forma? Então, eu procuro A gente anota todos os dados Endereço, telefone E eu procuro Ou o próprio assessor responde Às vezes já chegou eu mesma ligar Às vezes é algo de eu ter que falar Conversar com algum secretário Levar um secretário no local Porque está acontecendo algo diferente Que o secretário precisa dar resposta A gente sempre tenta dar uma resposta Para o munícipe Claro que às vezes falha Tem falhos Mas quase na totalidade A gente procura dar uma resposta para o munícipe O que balanço faz a vereadora Desse trabalho do gabinete itinerante? Ele é positivo? Eu, assim, para o primeiro mandato Para a resposta Para ter esse termômetro Até mesmo para avançar nos trabalhos Eu achei super positivo Ter essa dinâmica Essa dinâmica Ter o mandato O gabinete Ter essa dinâmica De gabinete itinerante Para não esperar Que a demanda venha No gabinete Porque é mais difícil As pessoas virem até o centro da cidade E São José é tão grande Tem tantos bairros Na periferia Que às vezes Precisa de uma atenção Então eu achei, assim, muito rico E a resposta tem sido muito Muito interessante Muito boa Para mim Para o crescimento do mandato E apesar do crescimento da cidade A vereadora que atua muito Na região de Galo Branco Distrito de Eugênio de Melo Que é um distrito da cidade Quando a gente fala Distrito de Eugênio de Melo Pensa em um lugar longe Apesar da facilidade de acesso Está distante A sua presença É uma forma de dar A proximidade da Câmara A população do distrito Isso É É importante Para que tenha Realmente essa ponte Esse acesso Essa proximidade E o gabinete itinerante É tão bacana Que saem projetos Até um projeto Que nós protocolamos Esse ano Saiu de um gabinete itinerante Então A população vem Da ideia A sugestão Que isso pode ser usado Para a cidade inteira Não dá para perdoar Não dá Que projeto saiu Qual é esse projeto Que saiu Do gabinete itinerante Então Na verdade Foi uma munícipe Que ela tinha A questão da seringa De agulha Ela precisa Tomar insulina Diariamente E ela Verificou Ela percebeu Que não tinha como Descartar Isso adequadamente Tinha alguns postos Mas assim Por exemplo Uma farmácia Que podia recolher Isso Só recolhia Quando era comprado Naquele local Entendeu E aí assim Tem pessoas Que tem consciência Tem Precisa descartar Um lugar próprio Tem pessoas Não Que jogam no lixo Comum Então pensando nisso Por que não Disciplinar Disciplinar Aqui na cidade O descarte Desses materiais Então nós fizemos Essa Diante dessa munícipe Que nos colocou Essa situação Nós fizemos Uma lei Para que seja Esse descarte Em todas as farmácias Drogarias E unidades de saúde Que possam recolher Esses materiais Agulhas Seringas E qualquer outro Material de perfuro cortante E que possa ser Recolhido E descartado Adequadamente Para que não haja O problema De um Das pessoas Que recolhem o lixo Se cortarem Se machucarem É quase um PEV De produtos Perfuro cortante Só que o objetivo Não é criar pontos específicos É utilizar o que já existe As UBS Isso UBS UPA Algumas farmácias Já até tem Só que Agora Não há lei Que os obrigue a receber Exato E não E não são todas E quando tem Às vezes Precisa comprar Naquela farmácia Entregar até Mostrar o cupom fiscal Então eu acho que isso Agora fica sendo Para todos E nós sempre falamos Dessa preocupação Dos vereadores E não criar projetos Que possam gerar despesa Para o executivo Porque isso não é permitido Então nesse caso Não vai gerar despesa Não gera despesa Porque já existe A coleta do material Nesses locais Exato A coleta já existe É só uma questão De disponibilizar um local É isso? É Na verdade por exemplo Tem a caixa própria O aviso Esse é a disciplina Agora todas as drogarias E farmácias Terão que ter um espaço Uma caixa Para recolher esse material Então algumas já tem Então agora nós vamos Expandir para que seja Em todos os locais Todas as farmácias Isso pode se estender Aos profissionais Do setor de serviços Como por exemplo Manicure, podólogo, barbeiro Porque aí perfuro cortante É tudo isso Vai de estilete Exato Gilete Exato Isso poderá se estender Para qualquer pessoa Não haverá limitação O projeto prevê isso Será porque depois O que acontece Na unidade de saúde Tem o recolhimento Desse material Próprio De uma maneira mais adequada Para ser destinado Para o lugar mais adequado Para não ter a questão De poluição Jogado em qualquer local Então isso vai acontecer Nas drogarias Nas farmácias Nas unidades UBS Que já acontece Então acho que isso vai As podólogas As manicures Que tem essa dificuldade Aonde jogar Já vão ter Um local próprio Para destinar Esse material Muito bem Passou rápido o tempo Pelo menos do primeiro bloco Daqui a pouco Visão Parlamentar Volta conversando mais Com a vereadora Juliana Fraga Nós vamos falar De outros projetos De autoria Da própria vereadora E também falar um pouquinho Sobre a nova lei de zoneamento É um minuto só Nós voltamos já Música 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 Legenda Adriana Zanotto